As tensões entre Estados Unidos e Irã deixam o mundo em alerta. O repórter André Cunha conversou com o professor de relações internacionais sobre os desdobramentos do conflito. Dólar e petróleo caíram com as indicações de que o conflito entre Estados Unidos e Irã pode diminuir nos próximos dias. Este é um dos efeitos do ambiente tenso entre os dois países que nós vamos entender melhor agora com o professor de relações internacionais, Marcos Freita. Professor, a primeira pergunta, além desta oscilação do dólar e do petróleo, quais são os outros efeitos que a gente pode esperar a partir deste momento? Eu acho que o grande desafio que você tem em razão desta situação é qualquer tipo de desaceleração na economia mundial. Nós sabemos que o preço do petróleo é um preço político, que ele pode variar de acordo com as circunstâncias de guerra ou alguma instabilidade em algum país produtor. E o que nós temos aí é uma situação que, ao criar esta desestabilização, nós podemos ter uma situação complicada para a economia mundial. Ou seja, isso tem impacto sobre a China, que é um grande comprador de petróleo, e isso vai afetar, por exemplo, até mesmo a agricultura brasileira, porque uma vez que a China entra num processo de diminuição do seu crescimento econômico, nós também somos afetados, uma vez que somos grandes fornecedores. É exagero a gente pensar numa iminente guerra? Eu acredito que depois do discurso do presidente Trump, houve um arrefecimento da situação. Essa é uma situação complicada, porque o Irã tem não somente a parte militar, a parte convencional, mas existem outros grupos também terroristas que, de alguma forma, eram estimulados e eram, de alguma forma, também administrados ou gerenciados ou conectados com aquilo que é a guarda revolucionária iraniana. O grande problema é se esses grupos, de alguma forma, começarem a fazer atentados ao redor do mundo e isso ser conectado ao regime de Teherã, e sendo conectado ao regime de Teherã, o governo norte-americano, o presidente Trump, nomeadamente, ter de tomar alguma iniciativa nesse sentido. Então, aparentemente, o momento agora é de um arrefecimento na tensão entre os dois lados, mas a questão é que o Irã vai precisar controlar para evitar que eventuais grupos não façam, tomem medidas que venham a voltar a iniciar este processo de tensão. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista. André Cunha, para o Canção Nova Notícias.